Neste final de semana, vamos receber o chefe Ramon Vieira da FF Fast Food de Campina Grande que vai preparar uma galinha de capoeira com milho e xerém. E na dica rápida, o chefe Edil Costa de Fortaleza vai fazer o camarão sertanejo. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Tchau.